olá meus amigos do youtube tudo bem com vocês seja bem-vindo ao canal de lino rj drone galera quero agradecer a vocês que têm aí os meus inscritos que têm curtido aí o nosso trabalho muito obrigado e para você que está chegando agora no canal seja bem-vindo ao canal né se você gostar dos vídeos que nós temos gostado aí se inscreve aí no canal de uma focinha tá bom e também galera hoje estamos neste domingo aqui vim aqui fazer uma entrevista né que o seu tião que é um amigo meu né desde criança conheço ele né e vimos aqui fazer nossa entrevista tá bom galera também hoje estou usando aqui ganhei uma camisa de presente né do nosso amigo carlinho do carly drone ele me deu-se presente essa camisa aqui eu tô aqui hoje né é usando essa camisa que esse presente muito obrigado carlinho pela força aí você também que nem conhece o canal o trabalho deles né vai lá é faz a visita lá no canal deles de lá e para ver os conteúdos que ele tem colocado que é muito bom tá bom é isso aí galera hoje aqui né nosso nosso amigo tião eu gosto né tem um amigo do peito mesmo e nós temos aqui visto aqui viemos aqui já fizemos um vídeo para o canal aí respeito das plantação né que ele aqui trabalha com cultivo né é plantar muitas coisas aqui né tem o seu é o seu marco né que é o carregado aí da fazenda né que ele me liberou para fazer esse vídeo aqui né aqui na fazenda né olha só a galera ali ó não olhando essa terra de goiaba tão que pesando de goiaba bonito isso é maravilhoso né é muito legal muita goiaba plantada aí né e hoje nosso foco hoje é falar sobre drone né falar sobre drone ou né eu tive esse pensamento né que muitas entrevistas são com aqueles que conhecem o drone e hoje eu vim aqui falar com seu tion perguntar umas coisas a ele sobre dois sobre o drone né seu tion se apresenta aí seu tion nunca vi o drone nunca viu não seu tion o que que você acha sobre o drone o que que você pensava sobre o drone né em si essa aeronave né não tripulada pequena que a gente andou voando aí na fazenda aí o que você achava foi bom ficou legal um homem gostou também é né e você pensava o que é sobre o drone o que você achava agora que engraçado ele muito muito importado da primeira vez nunca vi depois de ver se há 16 anos nunca da primeira vez primeira vez não é isso aí eu como é que você achou que eu fiz eu subiu aí é subiu foi embora muito bom mesmo muito bom negócio do ano e o que acontece né você nunca pegou um nunca botou a mão em um drone. Vou te mostrar aqui, ó. Pega ele aqui, eu deixei aqui. Aqui. Pega ele na mão. Esse aqui é um dronezinho pequeno, né? É um dronezinho, é um Sparkzinho, pequenininhozinho. Mas ainda tem lá em casa um standard, que ele é grandão. Quando você vê aquele bicho grande, né? Voando, a pessoa fala, ih, opa, que drone, né? E aí quando eu chego aqui pro Palês pra fazer uma filmagem, alguma coisa, eu penso, ih, rapaz, o cara veio com um brinquedo aqui pra poder... É verdadeira, né? É verdadeira, né? É verdadeira, né? Só o que, senhor? Poxa. Ele ficou assim, pequenininho, levantou e foi embora. Foi e foi bom. Legal, viu? Isso aí, o que acontece? É uma aeronave muito perigosa, seu Tião. A respeito de que tem lei, tem permissão pra você tá, né? Voando, tudo. E o que acontece? Isso aí não pode estar voando em qualquer lugar, né? Tem que voar... Por exemplo, você vê aí, eu vim aqui pedir uma liberação pra voar aqui na fazenda, né? E o que acontece? Ele tem que ter uma liberação dos órgãos, né? Que monitora através dos drones, né? Essa aeronave não tripulada. E isso é muito importante, seu Tião. A gente tem que estar sempre, né? Dentro da lei. Isso é muito bom. Mas em si, isso é muito sério, né? Tem causado muitas coisas. Hoje, em país todo, né? Tem essas aeronaves, né? E eu fico muito feliz em estar podendo mostrar isso pra você. Que eu sonhava com drone e nunca imaginava. Até que eu consegui também, né? Consegui. Consegui comprar um zinco com muita dificuldade, né? Que é um aparelhozinho muito caro. Eu acho muito caro. Mas só compra quem gosta, quem tem amor, né? E quem também quer trabalhar. Isso aí também dá, né? Dá um trabalho... Dá muitos tipos de trabalho. Você... Ah, eu vou fazer um comercial de uma loja, ou o que seja, né? E o que acontece? Tudo é feito através do drone, né? Fala um pouquinho sobre o drone, seu Tião. Assim, antes de você conhecer. Antes de eu vir aqui e estar apresentando esse aparelho aqui pra você. Eu não sabia, não. Nada? Não sabia. Nunca vi na minha vida. Primeira vez que eu vi. Nunca mais. Ninguém. Esse dia tinha um ali... Era de noite aquele, à noite. Aham. Estava ali. Esse era de noite. De noite, né? É. Só vi, só vi. Como é que você conseguiu ver ali? Um aviãozinho. Ali, andava, depois andava ali. Voltava de novo. Fiz uma só de noite. Nunca vi. Só jalapinha levando. Era grande. Era grandão, né? Era grandão, né? É. E, de vez em quando, você tem alguém voando por aqui por causa do quê? Porque aqui é um lugar que não parece risco, perigo a ninguém. A gente tem voado. Eu procuro voar um pouco bem na natureza. Muitas vezes não levanta de cidade, né? Mas aqui na natureza a gente tem voado, mostrado aí. É bom. É. As imagens, né? Você vê como a parede desse tem uma imagem muito bonita, né? Muito bonita. Mas ficou joida. Se a mãe vinha de novo, se ligar pra ele amanhã ele vem cá pra fazer ver ele mexer com ele. Ele gosta pra lá também. Ele gosta, né? Ele gosta muito. Ele descobriu no telefone, ficou joido. Aqui em Adelina, rapaz, ficou muito bonito. Viu ali embaixo com o maracujá. Não, o giró. O giró. Fiz filmadinho ali em cima. Todo ali. E mostrando, né? A respeito. Eu achei voado que ele, você contou que ele ia no mesmo arrolo de coco, manobrava lá sozinho e vinha, vinha cá pro caminho e voltava. E foi no anajal filmando tudo pra lá embaixo. Ficou muito legal, né? Muito legal. Legal mesmo. É assim, e hoje, né, eu me admiro muito ao senhor, porque ele não entende de drone, mas ele entende de trator, né? Desde criança, ele trabalha muito na prefeitura, né? E trator, né, que eu falo, é aquele ali, né, muito chama de girico, trator. Ele entende muito. Ele desde criança trabalhando, né, nessa área de... Desde 14 anos. Desde 14 anos em cima de um trator, né? E isso é muito, isso é muito legal e eu me admiro. Eu não entendo um pouco de trator, mas... Nunca entendo um pouco de trator, mas... Nunca entendo um pouco de trator. Nunca ferrado, né, quando eu sofrer um acidente, né? Não. Isso é bom, é importante. É. Muito bom. Mas, sr. Tião, eu quero te agradecer aí pela entrevista aí, cara, que tipo assim, foi uma maneira de perguntar às pessoas que não entendem, né, a respeito desse aparelho aqui, que eu também era doido pra ver. E depois que a gente compra, tem, a receita que... Eu nunca vi o Carly. Nunca viu, não? Nunca. Nunca viu. Muito legal, né? É, é. Mas só ouvimos só a imagem, né, do alto, né? Eu também eu vi só o dia do desfile, da escola. Aham. Legal, legal. Aham. Legal. Muito bom, né? É. Aí é muito bom, né? A menina dele aqui, né? Uma hora que ele tá fazendo também junto com o senhor, né? Isso é legal. Ele tá filmando também? Hã? Ele tá filmando também? Não, ele não. Por enquanto não, porque tá desligado. Mas só lá que tá filmando, né? Mas isso é muito legal. Isso é bom cara aí. É muito legal. Ele levanta aí, é igual virão. É. Você segurar aí, assim, bota aí pra cá. Brincadeira ali. Muito legal, né? Muito legal. Seu Tião, né? É. Eu posso botar essa imagem lá no YouTube? Pode, pode. Pode? Tranquilo. Então tá bom. Obrigado, tá? Foi uma maneira muito boa de tá fazendo essa entrevista aí. Mostrando, né? Mostrando pra o povo aí que nos assiste, que acompanha o canal. Porque depois vai filmar ali. O lugar tem guaiaba ali embaixo, tem guaiaba. Tem guaiaba, né? Tem muita guaiaba aqui. Muita plantação, né galera? Tem... Tem aqui ó... As muda, né? Que... Eu uso as muda aqui. Então a pessoa faz as muda e vai plantando aí na fazenda. É. Né? E vende pra toda a região, né? Toda a região. Toda a região. Isso é muito legal, né? É sim. Ela quer pegar no drone? Segura com cuidado. Isso. Né? Parece um brinquedo, mas é uma coisa séria. Tá bom? Aqui, pai. Até com uma câmera. Então... Esse aí te filma. Aham. Muito legal, né? Muito bom. Olha o telefone aí que eu falei pra você. Muito bom, né? É, esse telefone é bom. 90 reais. É, legal. Eu nunca peguei um drone. É? É a primeira vez? Que legal. Muito bom. Eu também ganhei. Tá vendo? Primeiro eu botei a mão nele também. É, né? Ele levantou e foi embora. Legal. Aí o controle remata ali. É, o controle tá aqui. É o rádio controle, né? É o rádio controle, né? Né? O rádio controle tem aqui, ó. Né? Os órgãos que é... Né? A gente tem uns... Tem aqui... Tem que ter o estiqueta, né? Dos órgãos. Isso é muito legal. Né? E... E assim, galera. Foi muito bom fazer a entrevista, né? Ele levanta ele, mas não abre ele lá. Não, não. Eu vi ele no destino. Mas isso aqui é ela branca. Ela branquinha, né? Eu... Que bom, né? Tá fazendo essa entrevista com eles aqui, com a filha dele. E... Né? Quero agradecer a todos aí que têm assistido o nosso canal. Muito obrigado, Sotião. Muito obrigado, tá? De nada. Então vou botar seu lado. Eu posso postar lá, né? Pode. Então tá bom, tá? Obrigado você. Obrigado, Sotião. Obrigado. Né? Por essa entrevista que eu fiz aqui. Tá bom, galera? E você que não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí. Dê uma... Né? Apoie o canal. Eu estarei fazendo mais algumas entrevistas, algum, né? Com alguns inscritos, né? Ele aqui também. Eles são inscritos no meu canal. Né? Eu tive essa ideia de tá... Né? E vou filmar o trator depois. Vou mostrar... Vou levantar o drone aqui. Vou mostrar o trator aqui que ele faz trabalho na agricultura aqui, né? E isso é muito importante. A prefeitura veio aqui e fez aqui um evento grande aqui mostrando, né? Os agricultores da região a respeito das plantações que tem aqui. Tá bom? Agradeço a todos. Tchau. Dá tchau pra ir lá. Tchau. Valeu. Tchau. 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 Tchau.